Bora pra análise sem spoilers do filme Desejo Proibido E esse aqui é um drama erótico que vai contar toda a história de desejo e envolvimento ali entre o Max e a Olga Bom, e o que acontece aqui nesse filme, né? O Max, ele já tinha se envolvido ali com a Maya, a filha da Olga E agora ele vai se envolver ali num romance com a própria Olga E quando a Maya descobrir esse relacionamento, ela vai fazer de tudo pra atrapalhar o romance Esse filme, ele é bem nichado pra galera que curte uma pegada mais estilo novelão, assim Porque todos os personagens aqui, de alguma forma, estão bem interligados Eles sempre conseguem se infiltrar em todos os lugares Todos os planos maquiavélicos ali dão certo, mesmo não fazendo muito sentido E os personagens não têm muito juízo crítico É, tudo é muito intenso aqui nesse filme, né? Aquele filme que todas as situações, aqui a gente tá falando do romance, né? Mas é tudo vida ou morte, tudo é muito extremo Por isso que a gente diz que tem características aqui de um novelão, né? E uma coisa assim que a gente assistiu na relação dos dois Algo que, às vezes, alguns detalhes, assim, nos preocupam, né? Algumas nuances, assim, dizem Hum, esse relacionamento aqui não tá muito certo Meio que acende uma red flag aqui Muitas situações ali de controle, de comportamento tóxico Tudo isso a gente tem aqui na relação dos dois, né? E a toxicidade ali dos personagens foi bem romantizada aqui pelo filme Era como se fosse um combustível pra aquele romance É, os personagens, eles agem por impulso ali em vários momentos Basicamente em toda a história, né? E a gente, eu acho que é um problema no roteiro isso, né? A gente não sente muito as consequências desses atos por impulso, né? A personagem Mia ali, por exemplo, em vários momentos Ela age por impulso, faz algumas coisas bem graves aqui na história Que deveriam ter um impacto forte no roteiro Mas aí o roteiro segue, os personagens seguem a vida como se nada tivesse acontecido E esse filme é muito caliente Se a gente for pra pensar, tem muitas cenas de nudez e sexo Eu diria que a cada quase 10 minutos ali tem algum bumbum passeando Algum peito passeando ali pela tela Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais A gente tem TikTok, tem Instagram, tem Discord Os links estão todos aqui na descrição do vídeo E bora também dar um like aqui nesse vídeo Quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal E o diretor e roteirista aqui desse filme é o Thomas Mandes, né? E ele também foi diretor, por exemplo, né? De outros filmes como 365 Dias, né? E 365 Dias Hoje Que tem essa mesma pegada mais erótica aqui Que é safadeza pra caralho o tempo inteiro E nesse filme aqui também não é diferente E dois pontos bem positivos aqui do filme São a fotografia e a edição Tem cenas bem bonitas, ele no pier, na praia E dão esse ar ali bem legal pro romance É, agora um aspecto que causou algum estranhamento Principalmente aqui no início, no primeiro ato do filme É a montagem A montagem é um pouco caótica quando o filme tá começando Porque mostra várias interações ali entre os personagens E às vezes a gente nem conheceu Nem foi apresentado pra esses personagens ainda Então o público ainda tá tentando entender Algumas dessas relações E o filme já faz vários recortes ali Que deixa um pouquinho estranho esse início A classificação indicativa desse filme é de 16 anos Eu achei até baixa pra cenas de nudez e sexo que o filme traz Bom, e aí a galera pergunta pra quem que é esse filme, né? Esse filme é pra galera que tá buscando realmente um filme com essa pegada Mais novelesca, assim, com muitas paixões exageradas Bastante cena de safadeza aqui de sexo Como a Gabi falou, a cada 10 minutos vai ter uma cena mais caliente aqui, né? Não é muito meu estilo de filme, mas eu sei que tem uma galera que vai curtir E esse filme aqui é distribuído pela Paris Filmes E estreia dia 6 de abril nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme Antes do lançamento nos cinemas E preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal, ó Bom, então a nossa nota final pro filme Desejo Proibido é 2 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima!